Eu nasci em Tom, uma população vizinha. Nasci em 3 de 5 de 36. A minha mãe também morreu muito cedo. Também foi com a minha. Morreu de parto. A vida era muito difícil. O que é que passou? O meu pai ficou viúvo, tinha 4 filhos. Nos tempos, dificuldades. Depois, a mim pôs-me a servir, com os labradores, a labrar. Com que idade começou a servir? Em volta dos 9, 10 anos. Até ali andei à escola. Andou à escola? Fiz até que ano? Fiz quarta classe. Meu irmão tenho 4. Um está no estrangeiro, em França. Uhum. Tenho um irmão, um adulto e uma irmã. Depois, fui para a tropa. Foi para a tropa para onde? Foi para o Porto. Porto para Paz Ferreira. Tercia a força aérea. Era condutor. Depois, acabou o meu tempo militar. E empreguei-me em morgadouro. Depois, casei-me com esta. E não importa. Depois, estivemos casados. E migrei para a Alemanha. Um país, um país, um país. Depois, não adorei lá saúde, até vim embora. Estive lá 4 anos. Estive lá 4 anos. Eu fiquei com 4. Depois... Como é que foi para a Alemanha? Foi por meio da... de migração. Mas como é que foi mesmo? Como é que chegou até a Alemanha? Por meio de contratos. Sim, já foi. Foi a... Já foi com o contrato. Ah, já foi com o contrato. Foi com o contrato. Em que ano? Lembra-se, mais ou menos? Foi, devia ser nos anos... Ora bem. Devia ser nos anos 70, se não me engano. Ai. Que idade tinha? Lembra-se? Quando foi? A filomena. Devia ter a volta de 30... Acima de 30 anos. Por exemplo, deixaste uma filomena com um ano. E o Jorge com um ano e meio. Então... Então, se tinha 30 anos, foi para aí em 66? Sim, 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 perto dos anos 70. Pois, perto dos anos 70. Sim, sim. Trabalhava num disposto de material de guerra da NATO. Em que cidade? Lembra-se? Lembro-me. E muito a gláter, vá. Dá tudo sudor. Por não lograr a saúde, tive que transar. Porque eles estavam bem. E o que é que fazia lá na... Andávamos a... Andávamos a... Andávamos a transportar... A ampliar latas de gasolina. De uma pilha para outra. Depois passei para o depósito de armamento. Então andávamos a recuperar... Os armazéns. O meu grupo. Andávamos a recuperar... Os armazéns. A conservá-los. Na... No edifício mesmo. A ajudar... Na conservação do edifício. Do depósito. Do depósito. Do depósito. Havia outros grupos... Que faziam outros serviços diferentes. Sim. Que era por grupos. Pois como não lograva lá a saúde... Tive que regressar para Portugal. Ainda pensou levar a sua... A sua esposa para lá ou não? Não. Porque era muito difícil aquela língua. Não. A língua germánica. Havia mais portugueses lá consigo? Havia muitos. Muitos portugueses. E ali onde parava também. E aqui da aldeia também? Ou de outra... De outras aldeias? Havia aqui do distrito de Varagância. Havia... Uns três ou quatro. É onde eu estava. Distrito de Varagância. Pois havia de outro distrito. De Viseu. De outros lados. E de Lisboa também havia. E viviam onde? Tinha umas casas que a fábrica tinha? Ou... Ou você... Nos apartamentos que davam? Nos apartamentos à própria. Espécie de... Como é que quer dizer? Espécie de... Dos barracões. Para entender melhor. E não vivíamos bem. Éramos bem tratados. Não havia problemas. Nenhum. Foi há pouco tempo que tinha terminado a grande guerra. Exato. E a vida era muito difícil para todo mundo. Porque... A Europa tinha acabado de atravessar as maiores guerras do mundo. Portanto, nós podia viver bem. Segundo... A terra não produzia fruto como produz hoje. É totalmente diferente. Portanto, hoje vive-se melhor derivado a estes fatores. Primeiro, porque há paz. Segundo, porque a terra produz mais fruto. Terceiro, por um grande desenvolvimento da revolução industrial. Há fábricas, há tudo. Antes não existiam. E meios de transporte. Portanto... Temos que dar graças a Deus por viver melhor. É verdade. E estes quatro anos em que esteve lá, veio alguma vez a Portugal? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Vinha cá. Sempre. Uma vez por ano. Ainda me lembra. Deixou-me com quatro filhos. Esta e a mais velha. E outra que está na França. E o outro... Está cá em Português. Está cá. Deixou-me com quatro filhos. Então... Deixou-me... Uma... Teria um ano. Então foi agora... Foi dia cinco... Quando fui para lá, tinha uma nova sete meses. Dia cinco de outubro foi para lá. E a menina tinha feito o ano em março. Ora, tinha um ano em pouco. E o outro... O irmão... E tinha... Bah... Que tivesse dois anos. Nasceu em agosto. Bah... Ainda nem entrei aos dois anos. Deixou-me com os dois pequeninos. Uma vez ia-o ao médico. E então levava um louco ao outro a andar. E o médico era o Carolinho. Chamámos-lo Carolinho. Rios. Ai... Parece que vai oferecer os meninos. Porque estavam ambos doentes aquele dia. E este não estava... Então... A primeira vez que ele veio... Não o conheciam. Pois, claro. Viram entrar aquele homem. E não é que se mete um ali e outro... Bah... Ainda não era assim. Ainda não estava esta lareira. Era outra lareira. Metes-me um para ali e outro para ali. Que não o criam. Que não o criam. Que não o criam. Não o reconheciam. Pois. Não sendo o avô. O meu pai. Claro. Coitadinho. E então meteu-se um ali e outro ali. E não o criam. Pois, era um pequenino. Claro. Pois, teve ano e meio. A vida foi dura. Teve ano e meio sem vir a Portugal. Por isso é que os filhos não me conheciam. Pois. Como é que soube dos contratos? Como é que vocês aqui sabiam dessas iniciativas? É que a gente... Eu estava... Estávamos inscrito no Fundo Desemprego. Ah. O PRIM. No Instituto de Bragança. Eu até me inscrevi em Milha Real. Um dia vinha de Lisboa. E depois estava no Instituto de Bragança. E depois havia aquelas... O nosso governo tinha contratos com a Alemanha. Porque era aliado da NATO. E aliados... Éramos aliados foi quando... Quando acabou a Guerra de Portugal. Fez a aliança com os países aliados. E depois lá... Não era uma aliança atlântica. Tinham... As nações que pertenciam à aliança atlântica. Tinham... Esses meios de contratos de fornecer pessoal. E eram esses... Esses... Esses meios. Ok. E depois... Foi na altura que... Que tinha terminado a guerra. Foi quando... Bem... Mas isso foi antes. Quando construíram um... Um momento que se tornou em Lisboa. Ainda era garotinha. Mas isso foi muito antes. Quando era mais novo e diz que... O... O seu pai... A sua mãe faleceu. E o seu pai ficou com... Com quatro filhos. E foi por isso também que teve que ir trabalhar muito cedo. Sim, sim, sim. Ah... Como é que era a vida no campo? Foi trabalhar para o campo? O... O... O campo... Antigamente no campo era o seguinte. Eram todos a lavoura. Os lavradores... Os bois... Fabricavam... O... Fabric... Fabricavam os terrenos. Mas os terrenos eram tão difíceis. Naquela época chovia muito. Estava aos meios anos a chover. E a terra não produzia frutos como produz hoje. A uma... Não havia adubos. Não havia química. Mas olha... Tinha uma coisa boa. Se comia as coisas mais ao natural. Biológico, como se chama. Uhum. Porque era só o que a terra produzia. Não... Há uma... Não havia meio de transporte. Porque os primeiros transportes que apareceram... Foi o comboio. Foi quando? O comboio em Portugal passou no fim... No século XIX. Mas e aqui? Não. Aqui veio mais tarde. Ainda aí não era nascido. Portanto, foi muito... Foi os primeiros transportes que passaram. Foi o comboio a Carvissais, que a minha avó chegou a ir a Carvissais aos carcaixas de sardinha à cabeça. Mas a Carvissais não era para aqui? Uhum. Por isso... Foi mais tarde... Daí eu não tinha nascido. Aqui para... Até Miranda. Até Porto de Miranda. E quando... Claro, pois quando veio esses meios de transporte, a coisa melhorou. Uhum. O que é que se comia em sua casa? Na minha casa comia-se pão, batatas e legumes. E criava-se uns porquinhos, porque a gente vivia na agricultura. Como produzia na agricultura, criávamos os porcos. Uhum. E os porcos faziam parte da alimentação de carne. Não havia... E depois criavam-se galinhas, criavam os coelhos, essa coisa toda. E vivia a gente assim da... Não havia... Aqui nas aldeias. Agora nas cidades... Viviam... Não sei o que sabe como é que viviam. Uhum. 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 E como é que era a sua casa? A minha casa já era uma casa assim... Lá em Tó. A casa já era mais ou menos... Era mais ou menos, quando está caída? Média. Agora já está caída. Uma casa... Não era de luxo, mas era uma casa... Sim. Normal. Vocês tinham... Vocês tinham terrenos? Tínhamos, tínhamos terrenos. Um traje de casa grande. Trabalhavam... Trabalhavam nos vossos terrenos ou também iam trabalhar para patrões? Não. O meu pai era que andava sempre a trabalhar para patrões. Ah, gira, vá. Pronto. E nos nossos terrenos. E eu andava a sair. Uhum. Tinha a minha irmã também, que foi a servir. Tinha muitas dificuldades. Tinha muitas dificuldades. E porque a pouca sorte também foi morrer a minha mãe um cedo, sabe? Quando morro um, principalmente a mãe, há sempre aquela... Aqueles grandes problemas. Não havia médicos. E assim a vida é triste. E morriam. Agora, graças a Deus, melhorou para todo mundo. Ainda bem. Temos paz. Uhum. Olha, os seus irmãos também foram... foram... fizeram a quarta classe? Têm a terceira. Têm a terceira. Ah, então o senhor Horácio é o único que fez a quarta classe? Eu fiz até na tropa. Ela fez na tropa. Ah, fiz na tropa. Na tropa aqui evoluí também um bocadinho mais. Porque fez a quarta classe, teve a carta de condução e evoluí um bocadinho mais. Porque nós aqui éramos um bocadinho... Éramos atrasados porque não, não tínhamos convivência com outros povos. Não havia mesmo transporte. Os nossos vizinhos aqui eram espanhóis. Mas as fronteiras estavam dadas de uma maneira... Não era espanhola. Que não nos deixavam ir de um lado para o outro. Nunca... Foi não. Nunca... não costumavam ir para o outro lado, para o lado da fronteira? Sim, de vez em quando. Sim. As festas havia lá turadas. E de vez em quando... Mas era clandestino. E atrasávamos o rio Douro a nadarem. E depois... Ah, o Sr. Horácio sabia nadar. Sabia. Ah... Como é que era a relação com a guarda fiscal? Era boa. Era? Era boa. Não, a guarda, claro... Porque uma vez traziam uns sapaticos para a Maria Amélia, para a outra mais velha. Eram de verniz tão lindos. E traziam aqui a chincada. Porque senão o meu pai não tínhamos tirado aí. Não foi aí. Porque eu... O meu cunhado já morreu, atravessou comigo a minha filha. Às costas. Era pequenina a nadarem. E eu por trás numa camaradarem. Entende? Aí... Onde os chamámos... Os abecedos. Os abecedos. Os abecedos. E atravessavam ali o rio. Então, depois para cá trazia aqueles sapaticos para a menina. Mas tipo, pôr um em cada lado. Era pequenina. Assim, um em cada lado. Porque senão estes guardas tiravam tudo. Olha, e contrabando? Havia aqui contrabando? Havia. Nós não. Vocês nunca fizeram? Não, não. Havia. Porque os espanhóis... Mas havia. Ainda havia pouco tempo. Tinha terminado a guerra civil. Lembra? Vamos falar nisso. Aqui havia. Viveram muito mais mal que nós. É. Contrabando. E então havia o contrabando de um lado para o outro. Um debaão daqui. Ovos e... Era café. Era café. E lá traziam outros produtos. Traziam... E chegaram a morar aqui espanhóis? Viam... Chegou a vir... A vir... Gente do... Do outro lado da fronteira morar aqui para... Fugindo... Fugindo da... Fugindo da... Fugindo da... Guerra... De Espanha. Não se lembram disso? Não, não, não. Não lembrávamos que houvesse ninguém refugiado. Não? Não. Não. Aqui na aldeia não havia ninguém... Não, não. Não havia nenhum refugiado. Ouvi a contar... O pai do meu género... Sou o Sobador há pouco, hein? Que... Fugiram... Quero dizer... O meu pai contava. Tinham saído para... Como é? A chegar. A chegar... Mas para... Aí perto. E depois... Que... Foram... Apanhados... Os chegadores que foram a chegar para fora. Para lá. Mas sabia o nome agora. Não me lembro. E era o pai do meu género. Ainda de solteiro. E então... Diz que... Estavam numa festa. E foram presos. Apanharam-os lá. Depois... E prenderam-os. E então... O que fizeram? Lá em Espanha. Lá em Espanha. Aí perto. Na Ledesma. 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 Pasqueira. E prenderam-os. Meteram-os na Cácer. Na... Na cadinha. E... E... Depois... Por uma... Estavam numa festa. E o que é que resolveram? A sair... Por uma ginela. Não sei como é que foi. O filho do... Que estava a entregar... A cadeia. Filho do que a cadeia. Foi... Foi para... O pai diz assim... Olha... Os portugueses já marcharam. Bom... Não me digas. Ele... O outro. O que é que fez? Só teve... Tempo... Esqueirar-me. Por a... Por a... Por o caminho. Por as... Por o termo afora. E o tal... O pai do Zé Joaquim. Que só... Que diz... Diz assim... Um Espanhol que os viu. Diz assim... Ai vos marchais... Que já vem aí... A guardilha em cima de vos. O Espanhol a dizer-lá... O pai do Zé Joaquim. Diz... Olha... Os outros já fugiram e tu mete-te aí debaixo da... Do Alcaduto da estrada. Que é... Fazia-se Alcadutos. Uhum. Para descoar a água nas estradas. Mete-te aí. Quando logo apareceu a guarda e que lhe diz assim para o tal Espanhol. Vestes por aqui os portugueses que fugiram? Não, não. Não os vi. Olha... Os mares fechais para trás. Para aqui não passaram. Eles lá voltaram para trás. Depois foi o Espanhol e diz... Olha... Sai agora em instante. Ah lá saiu... Vieram atravessar aqui do rio a... E a Vila... A Formoseiro. Aqui há a ponte. Onde é agora a Barreja. E assim assim se... Se não tinham ordem de os matar. E assim se livraram. E como é que foi a barragem? A construção da barragem? A construção da barragem? A construção da barragem? Também não trabalhou lá. Também não trabalhou. Foi construída por meio de engenharia. Mas... Por meio do contrato que os Espanhols cobriam. Porque o brigadouro foi dividido numa zona... Na zona... Na zona... Na zona... Que quer dizer... Na zona... Que é... Mista. Espanhols e Portuguesa. Espanhols e Portuguesa. Os Portugueses construíram... Umas barragem. E depois os Espanhols construíram outras para baixo. O convênio que fizeram. Os Espanhols. E depois os Portugueses construíram aqui... Três barragem. E os Espanhols construíram outras ali em Freixo... E Bressal... Outras duas ou três para baixo. Umas... No Rio Internacional. E depois a partir dali para baixo... Que é só... Depois de Barca d'Alba para baixo... Que o rio... Que o rio só é Portuguesa... Construíram os barragem só portugueses. E daqui da... De Miranda para cima... Que o rio Douro... Já portanto aos Espanhols... Construíram os barragem. Por isso... O rio Douro está... Está cheio de barragem. É o rio que produz mais... Eletricidade... Na Península Ibérica. Então... O Sr. Arácio ainda trabalhou lá? Nesta barragem sim. E trabalhou naquela de Vilarim Espanhol. Também trabalhei na barragem... E eu depois fui para lá. Mas já lhe estou a dizer... Para andar a atravessar... Assim... E depois eu fui para aí... Para Vilarim... Mas estive lá só... E a minha irmã também estava lá... Diz... Eu não quero isto... Eu já... Eu vou para casa... Eu não ando aqui nisto... Porque não havia... Não se podia passar... Sem ser assim... Uma vez era... Foi numa noite de Natal... Para virmos aqui a passar o Natal... O meu pai estava... Deste lado... E era o... O pior espanhol... Que se chamavam... O Escada... Para me... Para... Para eu vir... Aquilo era uma trabalhera... O Rio era grande... Eles deitavam um cordel para avançar... E os de lá para cá... O... Este... E os outros... E para passar... Até que ele disse assim... Não... Eu não ando nisto... Para... Para ficar ainda no Rio... Não... Agarrei e disse... Olha... Tu ficas lá a trabalhar... Mas eu vim... Eu e a menina... Ainda só tinha a mais velha... Para casa... E não voltei... Diz... O Sr. Horácio... Na barragem... Foi trabalhar com... Legal... Com os papéis... O Sr. Horácio... Na barragem... Na barragem espanhola não... Era... Era com os destinos... Este ainda esteve... Nas Túrias... Numas minas... E também o tiveram ainda... Três dias... Não foi três dias... Preso... Três dias preso... Não tinha... Não tinha papéis... E apanharam... Não havia papéis para mim... Porque trabalhava lá... Um português lá... Claro... Não havia papéis para mim... Porque... Havia as guerras ultramarinas... Ah... E depois... Os soldados... O pessoal logo... Não os deixavam legalizarem... Porque... Porque... O Salazar e o Franco... Tinha esse convênio... Por isso é que não me arranjavam documentos... Era no... Numas minas... Então foi... Tu fez... Nas minas e na barragem... Foi em... Foi clandestino? Sim... Sim... E isso foi mais ou menos em que altura? Que idade é que tinha? Pá... Porque tinha a Maria Amélia de três anos... Devia ter à volta de... Há cinquenta e... Trinta e tal... Foi antes de ir para a Alemanha? Antes de ir para a Alemanha? Ou foi antes de ir para a Alemanha? Os portugueses fugiam para a França... Foi por as montanhas... Pá... Passaram... A maior... A maior... Miséria do mundo... E os maiores... Sacrifícios de toda a humanidade... Pá... Isso é que havia de fazer um filme à Alemanha... Para ver essa juventude nova... Saber... O sacrifício... E muitos morreram por essas matas a fora... No meio dos milhos... A fugir das autoridades espanholas... Porque os espanhóis... Os que apanhavam aqui... Eles tinham convênio com o Salazar... Por causa da ditadura... E por causa do... Da ditadura espanhola também... Que eram dois ditadores... O... 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 O Franco... Os prendia... Mandava-os para cá... E o... 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 E o Salazar... Os prendia... Mandava-os para a Espanha... Pois ali é que era... É que faziam o... O fato... Passemos um... Um sacrifício muito forte... Muito forte... Senhor Horácio... Quando ia... Então... Aqui quando esteve... Aqui na barragem... O que é que fazia? O que é que fazia? Aqui na barragem... Sim... Aqui na barragem... De bem posta... De bem posta... Era ajudante carpinteiro... E aqui estava tudo legal... Aqui estava tudo legal... Sim... E depois... E depois... Só depois é que foi para a barragem de... De Vilarinho... De Vilarinho... De Vilarinho... Já tinha acabado esta... Já tinha acabado aqui esta... Sim... E foi para a de Vilarinho... E como é que ia para lá? Passávamos o rio a nadar... Ia pelo rio também... Sim... A nadar... E os... Os guardas se apanhar... Cheia gentil... Mas os guardas... Nunca teve nenhum problema com... Não... Porque os guardas se apanharam à vista... Porque sabiam... A miséria... Trabalhavam lá muita gente... E o pessoal precisava de viver... Ok... Portanto... Havia aquela humanidade... Mas... Claro... A clandestina... Uhum... E no... E no... E quando foi para as minas... Foi antes ou depois? Foi antes... Não foi antes... Foi antes... Foi antes... Foi antes... Foi logo acabado... Depois de carregarmos... As minas eram de que? E onde é que eram? Do Caravão... Minas do Caravão... E onde é que eram? Não... Eram... E na... Como é que se chama... Na Estorla... Estorla... Na província de... Da Estúlia... Da Estúlia... Da Estúlia... Não havia lá muita gente... E daí há... E daí há... E quanto tempo é que teve nas minas? Teve sete meses... Porque prenderam... Três dias... Tempo ir para Portugal... Ah... mas... Sim... Quando se teve preso... Mas foi antes... Isto ainda foi... Ainda foi... Ainda foi antes... Quando vieram para cá... Quando... Na construção da barragem... Foi preciso muita gente... Foi, foi... Trabalhavam... Viam trabalhar... Diziam... Eu não tenho a certeza... Trabalhavam cá 5 mil pessoas... Ah... Cheio... Cheio... Então a aldeia ficou cheia... Oh... Até barraquinhos... Não havia barraquinhos nenhum... Até... Até nas cortelhas... Dos animais... Aqui na... Do Supriano... Viveram lá... E... E aí no monte... Que faziam... Barracas... Barracas... Tilhadas com o papel... Os papéis do... Do... Com facas do cimento... Que a miséria era muita... 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 Pá... Era muita gente... Tipo... Não havia casas... E... Faziam barracas... Por aqueles... Mas também... Se construiu um bairro... Não foi? Sim... O bairro dos pobres... O bairro dos ricos... Dos engenheiros... Havia bairros... Havia... Havia... O bairro... O da... O dos engenheiros... Agora... Compraram muitos as casas... E vivem lá... Agora o dos pobres... Aquilo desapareceu tudo... Sim... Havia... Havia... Havia muitos bairros... Porque... Havia... Havia muitos bairros... Pobres... E dos engenheiros... E dos... Pôs... Tudo... E os barragistas? Pois... Os barragistas... Desapareceram para outras barragistas... Acabou a obra... Alguns ficaram cá casados... Alguns ficaram cá... que se metam nesta casa no meio, já morreram. Era barragista, casou com a minha prima. Costou porque ainda o calma revolçava. Os barragistas contra o do povo. Mas porquê? Porque roubavam tudo. Os barragistas? Sim. A agricultura, poucos. E os guardas? Roubavam tudo, até cortavam as oliveiras. E os guardas? Claro, revoltou-se. Ao revoltar, havia alguma coisa afunda. E depois as autoridades, os guardas, estavam a favor deles. Tiraram tiros e não a favor do povo. Foi no tempo de posar. E o meu pai disse-lhe assim para um irmão. Não basta, tinham vindo de posar, a desagera. Não basta que vai haver barulho. Ah, vou até lá. Não quis acontecer, atiraram tiros numa perna. Ah. Sim. Ainda era a minha madrinha viva. E eu até estava na ginela a ouvir estes tiros. A casa não era... Que idade é que vocês tinham? Ah, eu ainda estava solteira quando foi esta revolução. E esta não estava cá. Foi a revolução. Estes tiros ainda não estavam casados. Ainda eu estava solteira. Quando tiraram, houve esta revolução aí ao Santo Cristo. Os guardas contra o povo e os barragistas. Ou seja, os guardas ainda não davam, parece que, o favor aos barragistas. Atiraram tiros e apanharam... Pois, o povo... O povo ia estar queixando... Às outras idades. Às outras idades se haviam sair por... Por os queixosos, por o povo, não era por... Era pelos barragistas ainda. Ah, porque estavam pagos por IDP. Estavam a favor. Foi de noite. Foi de noite. Era aquela... Era... Era... Porque haviam muitos barragistas... Que eram... Desordeiros. Tipo criminosos. Pois, claro. Porque para aqui só vinha gente... Precisava também, não? Precisava, claro. E de... Ah, e de montas mais, vá. Que não tira a sua opinião, não é? E a Dona Fátima, onde é que nasceu? Aqui. Aqui não, vá. Bem posto. Mas é daqui mesmo bem posto? Sim, sobre, sobre. E quando é que... Em que... Em 22 de 12 de 1943. Era só vocês e já tinha morto outra. E outro que não subiu. Ou outra, ou outra. Essa já... Essa não subiu. Depois naquele tempo não havia médicos. Era só morrer. Era uma família grande? Ah, era. Ah, mas não era só uma. Era um todo. E o meu... Não, antigamente não havia pílulas, como há hoje. O pai... O pai do meu pai trabalhava nas asenhas, no rio. Onde foi a Barranjo. Era uma asenha do meu avô. Onde fizeram o Barranjo. Depois tiveram que destruir o... E depois o meu pai ficou lá a trabalhar. E depois de verão era no rio. De inverno era nos moinhos aqui na Ribeira. Também tinha um moinho aqui para a Ribeira, o meu pai. Porque não havia fábricas. Não havia fábricas. Fábricas de moeiro. Mulei ele a farinha. Porque as primeiras fábricas... O verão. Era a Carbão. O primeiro motor era a Carbão. Depois o meu avô era... Depois ficou o meu pai lá a trabalhar. De moleiro. Na asenha. Era de verão. Porque de verão não havia água na Ribeira. E ali havia água. E depois foi onde se namorou o meu avô. Com uma espanhola. A minha avó se estava a servir aí na... Nas casas do barco. Nas casas do barco. Nas casas do barco. Ao lado da barrage. Só se atravessava a barrage e ali ia as casas do barco. Ela era de Silvanal. E depois namorávamos e depois. Casávamos e vieram para cá. Pois também era uma casa farta. Quer dizer, não era daquelas ricas. Mas tinha fartura. E há uns que não. Passavam miséria. Mas eles tinham fartura. Porque ele trabalhava na asenha e... Estava a vida assim. Sim. E a minha avó disse. Ouvi dizer às minhas tias. Que ia a buscar caixas de sardinha à cabeça. A carvissais lá. Ou com boi. Só que chegava ali com boi. De sardinhas à cabeça. Olha, a carvissais é longe. Mas tem que tirar outros. Aqui lá. Mas ela ia como? Como é que fazia? A pé? A pé. Disse que ela trazia à cabeça é porque ia a pé. E vocês também tinham agricultura? Sim. Depois nos vinhas. Plantámos vinhas. Este foi para a França. Eu é que fiquei. Para a Alemanha. Eu é que fiquei a dirigir tudo. Eu só vinha. Mas na... Antes de vocês casarem, a casa do seu pai também já tinha? Já. E da mãe? Mas tinha... Tinha pouco. Apanhou... Os terrenos tinham. Foi a Barranjo. Correu porque tinham para ali uma horta. Apanhou-lá a horta. A Barranjo. Ao meu pai. Ao meu pai. E ficaram sem esse terreno? Ah, pois pagaram, mas ficaram sem a horta e sem aquele terreno. Ainda há lá umas oliveiras. Eu disse que estão... Da-te-a-lhe as flores do meu tio Sals. E vocês trabalhavam todos no terreno? Os irmãos todos ou não? Ou foram... Ou... Depois a minha irmã parece que disse que foi a servir. Andou. Aqui. Aqui. Não importa. O meu irmã... Andava a servir em casa? Para quem? Era para... Ou certo não sei bem. Não sei se era para... Ai Jesus. Para as ventas. Ou ela... Mas já não sei bem. Para umas casas ricas. Uhum. E depois tinham um gado? Depois andavam com o gado. Os irmãos andavam com o gado. Com as ovelhas. E os seus irmãos ninguém emigrou? Ninguém foi para fora? Uhum... Esteve lá o... O... Não esteve... O irmão. Ah... Foi a minha irmã. Lá morreu na França. Já há 9 ou 10 anos que morreu. Agora os meus irmãos não. Um até está... Um já morreu e o outro está a anular. Está tolido. Está a anular um... É do tempo deste. Está a anular. Agora as minhas irmãs... Me viraram as 3 para a França. Mas uma morreu lá e já lá ficou. Agora as outras duas estão cá. Uma morreu ao pé da igreja e outra para ali. Quando o chamamos o quartel. Uhum. Eles vieram para... Pois para... E elas foram para onde, sabe? Foram para... Foram para... Para a França. Para a França. Para ali para San Cantan. Agora eu não. Eu não fui para lá. E elas trabalhavam numa... 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 A minha irmã que morreu parece que era na... Na fábrica filha estava por aí. Tecidos. Sim. Tecidos. Não chegou a trazer muitos cortes. Foi. Para fazer eu a roupa para as minhas garotas. Uhum. Não trabalham lá. Porque o marido trabalhava lá. Eu trabalhei... Eu sei. Também... Depois já morreu... Veio para cá e morreu cá. Lá só ficou o meu... E elas foram... Elas foram já com documentos? O... O... O que morreu lá foi a Salto. Como dizíamos a Salto. Iam por... 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 As montanhas. Uhum. Pois por as montanhas. Como eu falava. Agora não me lembro. Passadores. Passadores, ora. Agora elas já... Pois já foram com documentos. Mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. O Armando de Moisés foi com... Também... Foi a Salto também. Também foi com Passadores. Pois quando... E se ficavam tantos... E se ficavam tantos no caminho. É que... O Marcelo Caetano é que... Legalizou a... 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 A imigração que estava lá clandestina. Subiu uma vez na rádio. Que se agisse. Ficavam muito por o caminho. Uhum. Não se aguentavam. Os seus consulados... O que é que fossem... Legalizavam. Para poder vir para Portugal. E vocês... Vocês pensaram alguma vez ir para França? Eu não. Não? Não. Eu ainda tentei ir para França. Tentou? Mas não arranjei dinheiro. Não foi. Para pagar aos Passadores? Sim. Para pagar... Pois... Era muito caro... Era... Dar-se conta. Dar-se conta naquela época. Ui... Era muito dinheiro. Muito dinheiro. A vida foi dura. O que é que... O que é que... O que é que a dona Fátima... Chegou aí para a escola? Sim. A quarta classe. Quer dizer, quarta classe cá. 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 A professora antes só queria fazer o nosso grupo, que depois ela já era de idade. Era para ir do Porto. Que depois já não... E não, não continuou mais a escola. E fazendo o grupo que estávamos. Éramos muitos. Eram muitos? Eram muitos. Eram muitos. Eram muitos. Fomos a fazer o exame ao morador. Sim. Como é que iam para o morador? Ah, íamos de camionetes. Naquele tempo... Não tinhas camionetes? Estão. Por então comiamos a pé. Não havia carros de praça que mais agora. Sim. Para ir a fazer o exame, sim. E ao mesmo tempo que estudava, que estava na escola, também tinha que fazer coisas em casa? Oh, não. Pois éramos novas. Era linda de casa. Uhum. Porque é que fazíamos nada. E... E... Aprendeu também costura? A bocado estava... Pois aprendi, após a... Aprendeu com quem? Como é que lhe chamam... Que lhe chamavam. A senhora Ana Marta, que está agora no Lari. Ela é a que me ensinou. Sim, sim. Assim fazia a roupa e camisas. Camisas. De homem. Camisas. Agora não. Hoje já não faço nada. Então... E depois de ir à escola, o que é que foi fazer? Pois... Esteve aqui até o coronel padrinho de Moreno. De Moreno, depois que a gente... E como é que se conheceram? Ah... Andava de padeiro. Era o padeiro e a filha do moleiro. Era... Foi o pau que vos juntou. Ah... Graças a Deus. Temos... Temos... Tido... Saúde, não. Eu não, pai. Eu não. Mas temos tido... A vida como... Bem, pronto. Não... Pois claro. Trabalhamos muito. Mas... Tínhamos a casa sempre perto. Mas trabalhava no campo também? Sim. Sim? Sim. Depois que me casei, trabalhava no campo. Os quatro filhos nasceram cá? Sim. Os quatro? Sim, sim, sim. Aqui em casa, não foi no hospital. Aqui em casa? Sim, não foi no hospital, não. E... E os vossos filhos andaram aqui na escola? Sim. A mais velha tem o segundo ano. A mais velha não. Tinha o quinto. Assim o... Ai... Assim o quinto. Ai... Quinto? Pois, quinto. Os outros têm o segundo. E os outros é que têm o segundo. Não continuaram para mais, pronto. A mais velha trabalha no lar. E as outras estão na França e o outro trabalha aqui nas máquinas. Para fora. Vá... Tem o... O trabalho fora aí para... Para estes lá dos domingadores. Mas vêm todos os dias a casa. E... As outras duas estão em França? Estão. Era uma esta. E a mais nova veio aqui há tempos. E esta veio agora. E foram... Emigraram com que idade? Pois casaram-se. Estavam... Mas vieram os maridos já... Eram de cá. Nasceram cá. Mas foram os pais para a França. Foram eles. E depois vieram e casaram-se e... Voltaram elas. E depois foram elas para lá. E os filhos lá estão também. Os filhos delas. Os vossos netos? Sim. Os netos, sim. Não têm cá netos? Ou têm? Aqui tem o... Quatro. Ah, aqui tem quatro netos. Sim. E lá na França? Lá estão outros quatro. Tem oito netos? Sim, sim. Duas netas e dois netos. Aqui são quatro. Mas dois também estão para Lisboa ou para Porto ou para aí. Agora quando foi o meu cunhado, acho que... Disse que via cada um. O que é que aconteceu ao seu cunhado? Ah, ah. Pois foi também, achei, por aí... Por o... Por os... Pelos passadores. Pelos passadores. Pelos passadores. Pelos passadores, mas disse que fomos. Ou... Isso disse, contaram uma vida. Cantava cada coisa. Demorava muito tempo, não era? Demorava 8, 15 dias. Depois este entregava àquele, aquele entregava a outro e assim tiveram o destino. O seu cunhado foi para onde? Foi para se encantar. Ah? Mas tinha lá uma tia. Uma irmã do pai dele. Uhum. E depois tinha umas primas. Depois lá o... A recolheram até que lá arranjaram o trabalho e depois, pá, lá fez a vida. Ah, pois... É que mandou ir a... A mulher e os filhos. A vida foi dura. Dura, dura. Pronto. Agora, agora é uma alegria. Notam muito a diferença? Ah, ah... Nem curioso. Só na comida. Qual é que faz é que são as diferenças na comida? Ai... Pois agora apetence isto, tu vais a buscar. Apetence... E não lembra? E antes não havia o dinheiro para ir a buscar. Era o que a gente produzia de casa. Não havia dinheiro? Não, pá... Dinheiro era duro. A ver... Não... Se não... Quem não... Bem, este ganhava-o sempre. Nunca tive falta de dinheiro. Não. E quem nunca ganhou nenhum? Ah... Estavam a esperar às vezes vender o... O cántaro do vinho ou as uvas para comprar o que fazia falta. Ah... E vocês... Tudo o que produziam... Era para consumo ou também vendiam? Ah... Para consumo. As uvas não. As uvas vendias, sim. Vendiam para onde? Ainda era a robinho. Aí... Ah... Só para o PIB. Para ele fazer, para ele vender. E agora é mudando de assunto. E festas? Oh! Ah... Festas é... Canto todos os dias. Mas como é que era? As festas foram mudando? Ah... Foram aumentando as festas para maior, que antes era um alto-falante. Antes de... Agora é... Agora é... Agora é demais. Tudo eletrónico. Agora é tudo eletrónico. Tudo moderno. Agora é demais. Como é que é... Mas quais é que são as festas que se mantêm? Pois é... É a da Senhora dos Prazeres. Que é no segundo domingo de agosto. Uhum. É esta capela. Que é de... E é a que foi agora no outro domingo. Senta. Neste domingo oito dias. A de Santa Barba. Era uma festa que só era um dia. Agora também já la puseram três dias. Festa. Sexta, sábado e domingo. E depois, claro, aquelas religiosas. E agora... Festas grandes. E o carnaval. Ah... O carnaval, vai. E depois é o chucagueiro. Já não... É o chucagueiro no... No dia vinte... Seis de... Outro dia do dia de Natal. Vinte e seis de dezembro. Uhum. E o primeiro de janeiro. Este chucagueiro é uma pessoa que tem a promessa de apanhar as molas. Isto é a tradição de muito... Já há muitos séculos. Uhum. Uma pessoa já não sabe explicar. Pois. Cá não há música. E há reiteiros. Há reiteiros que ainda tocaram agora na festa. E vocês? Algum de vocês sabe? Ah, não. Não, não, não. Tocar, não? Não. Na vossa família ninguém sabia? Ninguém sabe tocar, não. Não? Não. Então quem é que costumava tocar? Eram uns... Já morreram, não é? E depois daqueles ficaram agora outros novos. E já houve pauliteiras. Já ouviu falar nas pauliteiras. Esta minha filha era. Era pauliteira? Era. Quando foi para a França, pronto. Depois agora os pauliteiros morreu o Parra. Já acabaram com os pauliteiros. Mas antigamente também havia pauliteiros e tudo? Sim. Isto é pauliteiro. Já vêm de... Houve! Houve! Eram homens, só. Eram homens? Só homens! Agora é que eram mulheres. Mulheres! E os pauliteiros a tocar. Mas esses pauliteiros… Já vem! Houve! Onde nasceu foi no... Miranda Redoux! Quer dizer… e depois nessa... Nesta Redundeza. Mas havia que eu… Mas vocês nunca... Nunca aprenderam? Não, não, não? Nós não. Vocês não. E a encomendação das almas? Ah, ora também, encomendar as almas é na Quaresma, sim. Isso era antigamente. Acabam aqui, andam por as ruas, acabam o último encomendar aí. E depois quem tem devoção dá-lhe de beber, ou fritas, ou doces, eu dava-lhes sempre. Este ano depois já não estava, acho, muito boa. E depois deixava-lhe aí pendurado, aí da coisa da capela. Pois que eles andavam? Andam da noite. Pois aí até à meia-noite, eu acho. Começam aí por as nove, e depois a última estação é aqui. Mas é bonito, encomendar as almas. É? É. Como é que se diz? Vocês sabem? Eu achei, à portada das almas santas, bato a Deus a toda a hora. As almas responderam ao meu Deus que queres agora, mas a cantar, e são os versos muito bonitos. Sá? Sá. E também vêm com o gaiteiro ou não? Sá. Não, só são eles. Sá. Só são eles. Sá. Novo ou... Sá. E vêm tapados, no modo com eles. Vêm tapados, com os capotes, para que ninguém os conheça. Eu só o deixava ali, e depois ele, o cabido, os cães não entravam lá, tem a grade, deixava ali, quando depois acabavam, agarrava, deixava-lhe uma musita ali, agarrava e comia, e depois deixavam lá o resto. Depois agarrava e ia aos caras, pois que eles saiam embora, deixavam. Mas vocês sabem quem são? Ou... As pessoas sabem quem são? Ou... As pessoas sabem quem são? Ou... Punha-se-lhes por o andar, entendeu? Sim, sim. Sá. Oh, dona Fátima, há bocado estava... estava a dizer que punham remédio nas... Nas vinhas. Nas vinhas. Mas antigamente também se punha remédio? Não, antigamente eram lavradas. Eram lavadas? Lavrado, tudo lavrado, não havia remédios, era tudo lavrado. Não havia avicina. Era lavrar. Já avicina nesse tempo de mudar-lo. Agora já... e eles já não fazem nada. Já não queimam a hierba. Queimam não, mas não voltam a aparecer. Agora é antes. Antes é que era um remédio bom. Então, era mais... Era bom... Era mais fusticado. Voltava, dava para todo mundo. E caça? Vocês... Caça já quase não há nada. Não há? E antes? E antes havia? Oh, e antes havia muitos. Eu tinha aí uma vinha que só eram tourais dos coelhos. E agora não vem lá um. Mas era de armadilha, não é? Como é que caçavam? Ah... Laçavam umas armadilhas? Com uma espingarda. Ou com espingarda mesmo? Eu tinha um deles no Rebecaçador. É com espingarda que matavam... Matam as... Agora só se fez alguma para dizer poucas. Agora as pingadas modernas. Antigamente só havia daquelas pingadas que carregavam pela boca. E pesca? Pesca. Pesca também havia muito peixeiro, mas agora não há ninguém que disse que não há peixe no rio. Ah, no rio? No rio. No rio, no rio. Ainda parecida a pesca. A pesca. Mas como... e como é que era a pesca? Como? Redes e zoios. Como era? Sim. O peixe era borras e barbos e carpas. Como é que apanhavam? Com... Com... Com redes. Com redes e... Com redes. Com cana também? E com a cana. Sim. E com redes. Sim. Mas alguém depois vendia ou apanhavam para assim? Vendiam. E outros... Se faziam só para assim? Apanhavam para... Para comer. Para comer. Para comer. Para comer. E outros vendiam. Os peixeiros... Era um peixeiro. Era um peixeiro. Era um peixeiro. Andavam depois a vender por as ruas e por as aldeias para fora. E peixe de mar? Vocês chegavam a... As sardinhas, os carapaus chegavam a... Peixe de mar? Sim. Chegavam a ter? Aqui? Não. Vinham cá vender? Não. Vinham vender. E quantas vinha aqui? Uma vez por semana? Agora... Agora vem um... Vem... Um... Uma vez por semana. Dois. Dois. Mas agora... Desde que começou a vender o descendente ainda não voltou cá. E antigamente? Como é que era? Mas tínhamos cá outro que vinha também uma vez por semana. Mas também já parou. Porque já está no lado. Mas continua muito forte a vinda e mais? Sim. Agora vinha as novas. Antes só eram aquelas... velhas baixinhas. Agora elas dilatadas. Agora é... É... Pois já juntam-se uns para os outros. Ajudarem. Assim... Uns à tornajeira. E outros levam à geira. A tornajeira ainda existe? Ainda, ainda, ainda... Ainda vão. Ajudar-se uns aos outros. Ajudar-se uns aos outros. Ajudar-se uns aos outros. Sim. Família, vá, pois. É mais em família ou os vinhos também? Ah, por exemplo, quando éramos nós que tínhamos as vinhas, juntávamos-nos aqui as vizinhança, uns para os outros, porque tinha que ser assim. Claro. E quem é que escolheu essas novas vinhas? Como é que vocês substituíram as antigas por essas novas? Quem é que vos disse? Alguns arrancaram as vinhas para pôr as novas. Porque dão... Para se que dão... Para se plantar. Compreendo. Nós não. Nós eram os secretos, as leis para modernizar. E arrancou-nos um tipo e é noutro. Porque dizem que há uma discussão de vinhos para o estrangeiro. E esta é uma qualidade melhor, é isso? Dizem. Mas, eles agora também já estão a querer a qualidade antiga. Tem muito. Tem outro paladar. Pois. Portanto, agora querem... As pessoas que entendem dos vinhos querem as vinhas mais antigas, as qualidades mais antigas. Agora querem para fazer outras qualidades... Querem o vinho mais... de qualidade melhor. E azeitona, vocês também têm? Tenho, tenho. Tinha, amor. Agora já está quase tudo para cá. E trabalharam também muito a azeite, não? Sim. Para colher azeite e tudo. Agora dei-lhes umas tampadinhas... Ainda colhemos azeite para cor... Sim. Ainda vamos... Temos que trabalhar o que estas estão na França. E vamos trabalhando e elas lá levam o laudo azeite para quando vão embora e para comerem-nos. E mas vocês ainda trabalham à maneira antiga? Sim. Ah, sim. Tenho aí uma horta cateneia minha, da minha irmã que morreu, que estava para a França, e deu-nos-a para não ficar... estava de lá meijado. Então fabricámos, tenho ali tudo cheio de cebola, só queria que entrassem lá a ver acima, tanta cebola. Mas não rio para aqui. Temos quase dois quilos. Tenho os lá grandes. Mas temos também máquinas agrícolas para trabalhar com a... Tchau, tchau.